Região Oeste de Santa Maria registrando aqui a vacinação de 43 ou mais. E destacar, pessoal, a Associação Comunitária da Tenezes fazendo um belo trabalho aí, ajudando a população aí na vacinação, muito organizado, muito bem organizado. Então, assim, nós como cidadão temos que reconhecer também o desempenho da Associação Comunitária da Tenezes. Alguns membros da Marmita Solidária estão juntos. Então, a gente tem que destacar e dar parabéns à Associação da Tenezes, que está bem organizado. Chovendo, mas chuva faz parte da natureza e não pode culpar ninguém. E é isso aí, pessoal. A organização chama atenção, bem organizado, chamando as pessoas pelo seu devido número. E muito bem organizado. Parabéns à Associação Comunitária da Tenezes pela organização e parabéns à Prefeitura, né? Também bem organizado, não podemos reclamar. Também pode aproximar para o prevenciamento.